Sejam muito bem vindos a mais um vídeo e digam lá que não estavam, que já não estavam com saudades de uma aula de tartaruguês. Já tinha esta aula preparada há algum tempo, mas outros assuntos foram-se metendo pelo meio e eu fui atrasando isto. Então vamos lá, eu não sou funcionário público, porque eu disse claramente que trabalhava numa instituição de saúde privada, mas às vezes a vontade de criticar é tanta, que não sabem o como dizer e depois recorrem assim aos sabões. E depois aquele argumento de que, ah eu é que pago o salário dos funcionários públicos com os meus impostos e não sei o quê. Tá, é o argumento mais palerma a que existe à face da terra. Mas isso significa o quê? Que é verdade que os nossos impostos também vão para o salário dos funcionários públicos. Mas isso significa o quê? Que os funcionários públicos são trabalhadores por conta própria, é? É que eles também pagam impostos para pagar os próprios salários deles, não é? Se calhar os funcionários públicos são todos empresários porque pagam o seu próprio salário, eles também pagam impostos para pagar o salário deles, não é? É sim um argumento, um bocado palerma e sem sentido, mas pronto. Vindo de quem bem, também não era de esperar outra coisa. Em relação ao tartaruguês, há evoluções, meu. Há evoluções, há novo vocabulário, e há aí umas expressões novas e pá, o facto das tartarugas ter assim a cabeça pequenina e não ter orelhas leva-nos ao primeiro, se calhar é isso que nos leva ao primeiro expressão que é até ficas moco dos ouvidos se calhar para as tartarugas que não têm orelhas faz sentido para as outras espécies não, meu. Um gajo quando fica a moco é perder a capacidade de ouvir. Portanto, um gajo não fica a moco dos olhos, nem dos joelhos, nem dos pés, nem dos dedos, nem de coisa nenhuma. Um gajo oube com os ouvidos. Portanto, um gajo quando fica a moco é dos ouvidos. Digo eu, assim que os nervos como diz o outsider. mas é, mais um pleonasmo a tartaruguês. Fica o registro. Depois temos uma evolução do penágio. O penágio agora é a penágio. uma nova tentativa. O que é que é um apenágio? Não sei, meu. Mas deve ser uma tartaruga com falta de ar, ao caralho. Uma tartaruga em apeneia. Deve ser um apenágio. É um apenágio. A terceira, primeiro era apenágio, agora é apenágio. A terceira vai acertar e vai dizer apenágio direitinho. Esperemos nós. e a terceira, a terceira expressão ou o terceiro vocábulo é o PUDENDAS. PUDENDAS PUDENDAS também é muito fixe. PUDENDAS é ao pretérito imperfeito quando vocês chegarem estes caralhos não podem ver ninguém parado na berma para um lado. E o terceiro vocábulo é o PUDENDAS PUDENDAS é pois deve ser um novo tempo verbal porque há o pretérito perfeito o pretérito imperfeito o pretérito mais que o prefeito e agora pelos bichos deve haver o pretérito tartaruguês que deve ser o POIND o TPOINDAS e os POINDEM nós podemos os PUDENDAS eles POINDEM 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 ao caralho deve ser assim uma merda é deve ser o pretérito tartaruguês ou o pretérito ou o pretérito palermês deve ser o pretérito palermês por aí deve ser aí deve ser o novo tempo verbal e é isto mal o homem veio admitir que tem algumas limitações no discurso o que lhe fica bem mas depois logo assim e eu até já era para não fazer este este vídeo mas logo a seguir veio ameaçar porque se vocês continuarem a fazer vídeos eu não me calo amigo eu quero é que tu não te cales porque assim dás-me material para fazer uns vídeos fixos que o pessoal até curte espero que tenham gostado desta aula fiquem bem divirtam-se e até ao próximo vídeo